Boa noite companheiros, quero aqui, em nome da oposição ao Sindicato do Norte Fluminense e como também candidato da FLP agora no segundo turno para o Senado Transpetro, parabenizar os companheiros aqui do Rio de Janeiro que estão em uma plenária com a base democrática construindo uma direção combativa para o Sindicato do Rio de Janeiro. É nós, lá no Norte Fluminense, estamos em uma batalha também que vai significar a eleição agora em maio, que lá é diferente, é o caso, não temos que tirar da mão da FLP aquele sindicato que vem traindo a categoria ano após ano. Então nós estamos olhando aqui o exemplo de vocês, vendo a base envolvida, como se constrói uma verdadeira chapa combativa com os companheiros da base que estão no dia a dia construindo as lutas, as greves e é com muito orgulho que a gente vai ver essa experiência aqui de vocês hoje levar para a nossa base lá também, tendo a certeza que assim como no Conselho de Administração do Transpetro a gente conseguiu agora no primeiro turno uma vitória com o projeto do governo federal de ataque ao petróleo brasileiro, um projeto de privatização dos terminais, privatização dos gasodutos e essa batalha que nós estamos fazendo desde a oposição do Norte Fluminense enquanto FNP, eu enquanto candidato ao CA, tenho certeza que vocês aqui no Rio de Janeiro vão estar também levando adiante um sindicato independente do governo federal com democracia pela base para representar a categoria e conseguir muito mais vitórias. Então isso que a gente arrancou da empresa agora nessa última greve foi só o início. existe um novo cenário nacional categoria petroleira, a eleição do Serapiaui, que foi o primeiro sindicato desse ano e a chapa da FNP saiu vitoriosa, foi só a primeira de muitas e eu tenho certeza que esse ano nós vamos virar o tabuleiro na disputa nacional dos petroleiros aí e retomar, garantir a democracia dos sindicatos e o conjunto dos sindicatos na luta, tirar da mão da FUP acabar com esse verdadeiro pacto que a gente tem com o governo federal. Então a gente aqui da oposição unificada, lá do Norte Fluminense, estamos aqui principalmente para parabenizar vocês, uma plenária representativa e cheia como essas, como essa aqui aprender com vocês, levar essa experiência para poder fazer lá também um sindicato de fato controlado pela base, democrático e acima de tudo, sem rabo preso do governo federal. Então companheiros e companheiras, essa é a saudação do Norte Fluminense, boa plenária, boa assembleia aqui para vocês.